Primeiro tempo, Atlético Mineiro e Pelada do VIP, campeonato de Master E aí, o que é que está acontecendo? Fica ligado 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 O que é isso? O que é que aquela égua reta fazendo aquilo lá de lá, hein? A bola chegou nele e caiu, agora passou debaixo do pé A bola chegou nele e caiu, agora passou debaixo do pé A bola chegou nele e caiu, agora passou debaixo do pé A bola chegou, 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 agora passou debaixo do pé E aí, gário? 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 A bola bateu no chão, não foi no corpo dele não, meu filho A bola bateu primeiro no corpo, depois ele bateu na mão Primeiro no corpo No bar, no bar, no braço dele Não, no bar, no chão Foi, não foi? Bateu no chão a bola e depois bateu nele, mas ele tá deitado, sério Mas, minha irmã, o braço dele não dá no chão não, o braço dele tá levantado E aí, gário? E aí, gário? E aí, Dimas, tá ensinando pra gente Bora, porra, Francisco, bora, respeito no jogo, porra Só uma escada lapada, né, meu, porra Opa E aí, mestre, tu não deixa o roxinho te intimidar, não, porra, vai pra cima Mas não deixou, não, não deixei, não Tu vai doidar ele aqui ou ele vai ser? A próxima dele vai amarela E aí, mestre, vai, 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 vai Fica a imagem muito linda aqui, ó Vem cá, pra tu ver Valeu, Kuduro Nossa, porra, porra Só um ouro, porra, aí, ó Ai, poeta aqui, gravação linda, porra Vamos se inscrever no canal do homem, porra Francisco, Francisco, o lado é aqui, o teu lado, não vai não Volta, Marcos Ei, 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 seus turdão amarela, porra Ei, 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 se bater, ei, ei Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo o creador falou aí com o ato aí É, nossa, tem vontade de amarelar ele, ó Ei, senhor, isso aí é uma tentativa de homicídio, meu amigo Tem menino mole, ó Ei, ei, agora a imagem aqui não tá pegando bem, não, repara Não pode ir pra ali, não, tem outro, aí, ó Ó, tem vá aqui, senhor, se o senhor quiser, tem vá aqui, pra ver como foi na maldade, ó E aí, o senhor vai falar o quê daquele fino, disse o Antônio? O que é que o senhor vai botar pra mim segunda-feira? Só que aí é gosto O senhor tá rasgando a regra, senhor Antônio Se ele viu eu bater falta, ele vai fazer, né O que é isso? Se tiver visto eu bater falta Boa, Agno Ô, Agno Ô, Rô de Valde E aí, pai Ô, Rô de Valde, eu tava com 42 por quê Tirei o futebol Tão boas no meu nome da beira Aí parece o montário que já viu na trajeira É, eu não lembro, não Tivei 40 por quê Tem um arco de 50 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 Bola na mão, quer ser bola na mão Bola na mão? Bola na mão é aquela boa na água, ela vai passando o cara pega Bola na mão É rápido não Ela que tá em sua É, é tua Ó, quando tu subir ó Ei Aqui ó É aquela bola que tá Vai passar e o cara pega Bola na mão Bola na mão Bola na mão Bola na mão Aperta, aperta, vai Mestre Bota Bola na mão Bola na mão Isso Isso Vai não Mestre Vai não aqui ó Ixi Não, é pra ter chitado não Vamos lá Charlie Charlie Joga dentro da hora Charlie Vai chutar nessa forma E aí Fica ligado aqui na competição Bora Vai lá Vai lá Agora quando tá no chão né O cara tá se forando o braço aí Vai lá 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 Charlie Bora Charlie Bora 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 Boa Charlie Boa Charlie Chegou ali Charlie É o que tá sozinho dentro da área Chegou ali dentro da área Chegou ali dentro da área Vai pra lá Vai pra lá Não Mas nós temos jeito Só que já acabou Bom, vamos ver Pois não Vamos ver É o que eu quero que eu venha É o que eu quero que ela Por que é que eu quero que eu quero que ela Eu quero que ela É o que eu quero que ela Peguei Jogê E aí, meu amigo. 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 E aí, meu amigo.